Luiz Peixoto Tio Chico, por que ninguém fala da XJ6? Ficaram queimadas no mercado? Algum problema crônico? Luiz, porque essas motos Elas foram surradas, né, velho? Hornet, XJ6 Tudo surrada, detonada Aí não tem mais moto boa dessa no mercado Cada vez mais Elas são surradas Aí quando vende, tudo explodida, tudo ferrada Não tem mais, velho Então quem pegou essas motos, surrou até onde podia Então tem muita moto explodida Motor que foi pro saco E essas motos, é tipo o Up TSI Quem assiste aí canal de preparação De carro, Up TSI, é bomba do futuro A XJ6 é a bomba do presente Hornet É a bomba do presente Entendeu? Up ainda é a bomba do futuro Up TSI Porque são carros mais baratos, que dá pra você shipar Dá pra você fazer miséria, transforma no pequeno demônio E essas motos Tanto a Hornet Quanto a XJ6 São motos que eram bombas do futuro lá atrás E hoje são bombas do presente Então tá tudo destruída já Então por isso você não ouve muita gente mais falando Tem gente que compra FZ6 XJ6 Hornetão Tem gente que compra, mas Pode ter certeza que essa galera que compra Já pega a moto bombada, destruída Bomba já Bomba, porque já tá tudo surrada Foi tudo moída Então não tem mais Você não vê mais moto íntegra Boa É raridade É muito raro você encontrar a XJ6 Em excelente estado de conservação Ter? Tem Mas quando você acha Uma Hornet que teve dono O cara não vende barato Porque ele sabe Que a moto dele é íntegra E ele vai vender pelo preço justo De uma moto íntegra Que teve revisões Bonitinho O cara nunca cortou giro O cara cuidou Botou peças Legais O cara que tem uma XJ6 Lá novinha E tem Eu sei que tem gente que cuidou Mas a maioria E eu estou dizendo tranquilamente A maioria esmagadora 90% dessas motos Que estão no mercado hoje Quatro cilindros Tá? Todas são moídas Todas são moídas E hoje são bombas do presente Não são bombas do futuro Porque essas motos Pra quem ainda vive lá Nos quatro cilindros Essas motos cada vez mais Elas deixaram de ser vendidas Por quê? Porque foram descontinuadas Por quê? Porque a indústria entendeu Que motos de quatro cilindros São caras de produzir São caras de vender E são caras de manter E o público em geral E tem problemas aí As questões de poluição Tanto que a Yamaha Foi a primeira a abandonar Essas motos Foi a primeira Quando investiu nos motores Bicilíndricos Das MT A Honda ainda mantém Mas também tá caminhando Agora com o novo Hornetão Tá caminhando Já abandonando O motor quatro cilindros A Kawasaki Tem ainda E a Suzuki Mas também vai abandonar Você vê a Suzuki Lançou o motor 800 Vai cada vez mais Abandonando Em breve Vocês verão também A Kawasaki abandonando É uma tendência Eu já venho falando isso Há anos Que é uma tendência global Assim como os carros Quadricilíndricos Foram para os carros Tricilíndricos Porque é mais barato É mais barato de produzir É mais barato Enfim Questão de indústria mesmo E aí tem gente Que acredita realmente Que o motor quatro cilindros É mais eficiente Que o motor bicilíndrico As pessoas podem não gostar Do motor bicilíndrico É uma coisa Diferente De dizer que motores Bicilíndricos hoje São inferiores A motores quatro cilindros Não Uma MT07 Hoje É muito mais interessante Em todos os aspectos Do que uma CB650 Pode pegar uma CB650 Quadricilíndrica MT07 O que a MT07 perde? Ela perde na suspensão Porque aí Atrapalha na ciclística Porque a suspensão Do MT07 É uma moto inferior Em relação A eletrônica embarcada Tudo mais Mas se você pegar O motor do MT07 Botar pau a pau Com equivalência De suspensão Com o motor quadricilíndrico Da 650 Da Honda É tomar pau Eu sei que os 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 Rondeiros Vão ficar louco aqui Mas a MT07 Dá pau Em qualquer um Desses motores quadricilíndricos Da mesma categoria Dá pau Fácil Pegar um tricilíndrico Da MT09 Pega aí um quadricilíndrico Da Honda Toma pau Eu que não gosto De falar Dizem que eu gosto De tomar pau Mas é fato É verdade É um fato Então por isso Que a gente não ouve mais Falar Da XJ6 Porque ela é uma bomba Do presente Assim como É uma bomba Do presente Não é nem bomba Do futuro É agora Tenta aí Você que tá aí Quer comprar Uma bosta dessa Uma bomba dessa Vai lá Vai lá no ALX Faz uma roleta russa Compra E depois me conta Seis meses O resultado E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado Até a próxima E aí Legenda Adriana Zanotto